E aí Aqui dentro Tampe de um em um e depois não tá mais lá, viu? Tá bom, tô terminando aqui, agora eu vou tampando Eita! Eita! Tô cansada, tem tanta coisa que tá fazendo essa casa Eu vi tanta loja suja que nem aqui Quanto vai pro seu lado, mas cria É Passa o chá e outra coisa Aparece tudo, ela tá lá no bloco Aparece tudo nessa casa Meu Deus do céu Eu tô em jeito nenhum Eu sei Eu sei O que é isso, Zé? Ah, foi que caiu aqui Tu não tá passando os frutos ainda Coxa, minha Tá tudo errado, minha O que é que tá errado? Aí, rapaz Não tá em canto nem mais tanto Não, você comprou os frutos Tudo errado Por que assim? Eu acho que errado mesmo eu comprei você Agora sim Errado mesmo eu acho que eu comprei errado foi você Zé Olha O que é que tem de errado aqui, me explica Explica aí o que é que tem de errado Não, eu quero só conseguir vir Por que? O que é que tá errado aí? Eu peguei a jeito que não tem de tampar nada aqui Porque você é burro Burro? Burrice sai esse chão Olha, agora ó Eu já me chamava de burro Pode limpar esse aqui Porque eu não vou limpar nunca Não vou limpar nunca Porque eu não mandei você fazer esse serviço aí Pode pegar o outro e o pano, mulher Cadê o pano de chão? Não sei Agora sim pode Agora dá a noite Uma pessoa fazer um serviço desse Não saber tampar um tatué Não saber